Música Gente, vocês usam tesoura, eu não vou usar tesoura porque... Infelizmente a gente empresta coisa, né? Aí as coisas sobem. Se eu me meter tesoura, eu vou estar usando um estilete. No primeiro vídeo que eu fiz sobre... Encapar caderno... Eu usei a medida assim, eu não sei se vocês lembram. Para o horizontal, vocês podem medir assim. Mas aqui não vai dar pra você abrir, porque a gente não vai utilizar aqui por causa da espiral. Então, vocês cortam... Não estou entendendo demais. Ó. Catorze cortadas. Vamos fazer isso nem nada. Aqui você vai colocar... Eu vou fazer... Mede mais ou menos um dedo. Fazer vinte dessas. E lembra que você vai sempre levar em consideração a grossura da finta e o tamanho do caderno. Gente, para isso aqui não acontecer, além de eu não cortar com estilete, vocês pegam um fósforo, um isqueiro e coisa. Gente, eu vou ver se eu tenho um isqueiro. Gente, infelizmente eu não tenho um isqueiro. Vou tentar dar uma corte com o alicate. Eu cortei, ó. Sem puxar. Mas o bom mesmo é você queimar. Todas, ó. Todas puxam. Então, é bom você queimar. Eu não tenho isqueiro, eu não vou queimar. No primeiro vídeo eu mostro como queima. Então, vocês dão... Vou botar lá no primeiro vídeo, assim. Vamos lá para a segunda parte. A segunda parte é a sexta. Vamos abrir o caderno. Essa é a parte de cima. Você vai botar aqui para baixo. Pegar a finta que você vai fazer. Passar cola. Eu gosto de espalhar assim para dentro. E vai, ó. Do seu lado. Uma do lado. Da outra. Uma parte dourada para cima. E aqui você deixa secar. E aqui você deixa secar. Come, Р König! Nem forte! Vamos lá! Vamos lá! Você vai fazer overviews um pouco desse vídeo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Os sais fortunately! Tu conhece que é Ana Paula Lopes? Ela mandou o convite pra você ser amiga dela e eu aceitei. Aqui, gente, são 18, não foram 20, só foram 18. Então agora a gente vai aguardar de novo secar, sempre lembre de esperar secar, senão vai ficar escuridando. Ó, esse daqui eu vou colar aqui e essa fita aqui eu vou trançar com essa. Vai ficar linda no caderno. Com as duas partes praticamente secas, nós vamos começar o nosso trabalho. O trançado em fita é muito fácil de se fazer. Por quê? São todas assim. Você vai pegar uma, vai passar por cima da fita linais e a outra você vai passar fita linais por cima da rosa. Ok? E assim você vai passar por cima da fita linais, a outra, ok? É basicamente isso. Eu tô olhando o Facebook, o próprio Youtube e tá tendo várias novidades, vários tipos. E aí, gente, é isso daqui, eu quero fazer diferente. Olha aqui. Olha como ficou diferente. Olha aqui. Olha como ficou diferente. E depois eu vou. Ou igual a gente tava fazendo. Oimo. Deixa o dois, levanta o um. Deixa o dois, levanta o um, ó. Aí é você que sabe, vai da sua criatividade. Eu vi um piano lindo, vou tentar fazer, é que eu estou sem finta branca, mas eu vou fazer um piano que eu vi muito legal. Olha aqui, o que está com a fichinha vai subir e o que está sem a fichinha vai descer, vai fazer com a finta bonita. Ah, isso eu não fiz com a manta clínica. Vocês querendo colocar a manta clínica, vocês fiquem à vontade, eu preferi não colocar. Chegando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abrir. E aí E aí E aí E aí E aí E assim a gente vai fazer em todos. Vou acelerar o processo. Gente, vou tentar fazer o que eu falei para não fazer. Se der certo, tudo bem. Senão a gente faz tudo de novo. E aí E aí E aí E aí E aí Não botei pra gravar e terminei aqui E vocês não viram Perdão Eu vou ver se eu faço outro Mas é simples Eu terminei aqui, ó De fazer Fiz todos Assim que eu terminei Eu virei o caderno Virei uma virada assim Dei uma puxada Vamos de novo Puxei E falei bem rente Ficou só espaço aqui da última Nessa última Olha como que ficou Ai, errei Não, você não errou Agora você vai puxar Ali mais E colocar elas no lugar Puxou ali mais Puxou ali mais Puxou ali mais Mas vem isso aqui Vocês podem puxar A vontade Se não tiver Vai acontecer isso daqui, ó Não, eu vou coloquei a última, agora a gente vai trabalhar com ela assim a gente vai só passar mais uma última puxadinha aqui tá vendo? então vamos lá já estamos finando em volta do nosso caderno vamos puxar ó, você puxa faça uma generosa cola não empurrar, só depois que você vai ajeitando aqui, se você quiser antes de colar vinho, ó puxar as rodas para o lugar cuidado para não abraçar faça cola essa última aqui, você sempre vai ter um trabalho maior com ela arrasta ela para o lugar tá chegou minha filhona chegou a senhora chegou agora também a senhora chegou agora a pouco também coloquei essa presilha aqui, gente porque como essa daqui é no tecido, ela demora um pouquinho mais para colar vai manter a presilha para me ajudar para não ficar lá segurando então, ó olha, gente já estou finalizando aqui, essa parte falta apenas 4 ó só para mostrar, tá vendo? eu puxando eu puxando para correntinha cada um no seu lugar as 4 daqui vai ficar um pouquinho complicado porque como eu falei, esse daqui vai ficar ele é mais complicadinho porque ele está no tecido com tecido e minha cola não é mais melhor gente, eu vou comprar cola para fazer filmagem, tá? vocês me desculpem é que eu faço com o que eu tenho em casa e é até bom vocês verem que a gente pode fazer com o que a gente tem claro, é mais complicado mas a gente consegue então aqui é só deixar secar secar sequinho né acho que é uma posição para o cravar melhor como está ficando legal já está lindo, né? é um caderno assim quem não quer? agora a gente vai ver quantos metros a gente vai... quanto tamanho que a gente vai usando para essa finta vou cortar aqui no meio ó dá pra ver acho que é papel ó, o finalzinho e o início ficaram assim ó já entra aqui ó já entra aqui tá vendo? agora vou fazer isso até o final ó e agora eu vou cortar aquela coladinha na fita aqui ó e agora eu vou botar aquela coladinha na fita aqui puxei bem puxada passei a cola aqui ó passa a cola aqui ó pra gente colar o passafinta ó passa a cola aqui ó ó ó ó ó eu tô caçando a minha tech bond ó ó ó ela cola muito rápida mas vou fazer isso mais deixa eu tentar ó passo cola tá com a fita tá com a fita e nem esse lado aqui também passa a cola aqui é bom você não puxar ó tá vendo ó aqui não é bom você puxar depois que terminar aqui depois que colar você tira a fita e queima ó vocês podem fazer o que eu vou fazer com a cola quente mas como eu eu não tenho cola quente eu vou fazer aqui com a com a linha em calcunha tá? você corta um tamanho de uma fita que você deseja o tamanho que você deseja e corta um outro pedaço a metade do pedaço que você cortou eu cortei essa daqui essa é a metade dela ó assim você encruta ponta com ponta com a cola quente você cola ponta com ponta e meio com meio meio e meio só que aqui o que você vai fazer aqui ó o laço pronto vale fazer isso daqui ó ó então vou cair quando eu comprei a cola quente e... a cola eu vou grudar ó porque aqui ficou fogão então dá um espingo de cola quente aqui e ela fica firme e acabamento Bate Fita agora Eu vou colocar um Estressinho aqui Já volto Voltei, achei, gente Aqui, ó Super legal Já vem com cola Se você quiser mais proteção Você coloca mais cola Eu vou usar só três Ó, bota bem na costura Quase pronto Abriu o caderno e achou o caderno desse jeito? Claro que não Vamos pegar uma cartolina Lembrem que eu tô aproveitando tudo daqui Se você for comprar em algum lugar Vou fazer pra vender Você procura alguma coisa boa Alguma coisa que vai dar Qualidade pro seu trabalho Cartolina vai dar qualidade? Vai Mas eu acho que tem coisa melhor Né? Ó Ó Aqui Vocês vêm, ó E marca Aonde vocês vão cortar Aqui atrás? Aqui atrás Eu não vou fazer nada Por quê? Não vou fazer esse trabalho aqui atrás Eu só vou fazer na capa da frente A capa de trás Eu vou colocar um pedacinho desse rosa E colocar um branquinho aqui E aqui eu vou botar só o rosa E aqui eu vou colocar um pedacinho E aqui eu vou colocar um pedacinho aqui E aqui eu vou colocar um pedacinho aqui E aqui eu vou colocar um pedacinho aqui